A Mesa do Vaquequeiro, aqui em Cabo do Vito, ela foi dada início no dia 5 de setembro de 87. Começou com eu e meu primo José Dourado, que ele já não está mais. E aí nós demos continuidade e estamos levando o barco até hoje. Ninguém sabe até quando, né? Deus que sabe o dia de amanhã. E aí a gente está junto com os amigos, com mais apoios da prefeitura, de pessoas de boa vontade. Isso é o que interessa e faz as coisas dar continuidade e crescer. Com certeza hoje é um dos eventos melhores que nós temos na região. Nem do município, nem do Campo do Vito. É da região, que é o evento cultural mais famoso hoje. É uma glória para nós, né? Isso é muito bom para o nosso lugar, nosso bazaê, nossa região afinal. A gente da Salaria São José, sincero Dantas, estamos aqui querendo agradecer a organização local e querendo fazer uma homenagem ao final dia de Getulinho, que deu origem a essa tradição de comercializar arreios, selas, que apesar de hoje não estar aqui, mas a gente carrega ele no coração. Essa linha, a gente tem o seguinte, ela já vem desde a primeira, que isso aconteceu no dia 5 de setembro de 87. Então, a gente, como o negócio era, tudo era o começo, matavam a galinha, um franguinho, tudo doação. O povo chegava um franguinho, toma, bata esse frango aí para nós comer. Ontem com um quenil de arroz, depois veio um carneiro a mais, aí agora, aí há pouco, veio mais doação de carneiro, Zé Grilo doou vários, Chico Teixeira, que também já faleceu, deu vários. E aí nós fomos contando com o apoio de muita gente, né? E afinal, hoje, nós já temos um apoio, como se diz, total, que já estamos, cheguemos onde cheguemos, né? Eu acho que está tudo em forma, né? Tudo no jeito. Todo mundo, lá não falta comida. Lá é mais fácil, falta gente para comer. A comida, ela sempre é sobrando. Boa tarde. A cultura vaqueira, ela é presente em todos os momentos da vida da gente, na verdade. Principalmente aqui do nordestino, né? E aí, no caso da missa dos vaqueiros, então, ele é, se torna um momento de encontro da vaqueirama. No caso, eles trabalham o ano inteiro, ou então até meses tratando do cavalo, para chegar num momento desse, se apresentar bem. Eu lembro que meu pai vinha desde criança, eu via ele vindo para cá e eu tinha vontade de vir. Mas, como eu era muito pequeno, eu não trazia. Aí, assim que eu pude, eu acho que já tem mais ou menos uns 15 anos seguidos que eu venho todo ano para cá. Então, aí, é bom para a cultura, no geral, porque movimenta tudo, né? Movimenta a indústria do arreio, a indústria da ração. É uma cadeia que leva a movimentação financeira e econômica em todos os sentidos. Estamos aqui na comunidade do Campo do Brito para a missa sertaneja, a missa do vaqueiro. Sabemos que o homem do campo é um homem que tem muita fé em Deus e que acredita muito na intercessão de Nossa Senhora. E aqui, lembramos do título de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. O homem do campo que conta sempre com a fé, muitas vezes falta tudo. Falta chuva, vem a seca e não falta nunca a fé que o homem do campo tem na presença, no poder de Deus e na intercessão da Virgem Maria. Estamos aqui prestes a iniciar esta Santa Eucaristia, acreditando na providência divina, pedindo a Deus as suas bênçãos para cada um, para cada uma, que aqui já fizeram percurso, que aqui já fizeram passeada, e que agora vão se reunir para poder pedir a Deus a sua graça, a sua proteção, a sua intercessão. É representando a comitiva do Grupo Desmanteio. Sabemos que não é fácil, mas estamos aqui. Ano passado a gente foi a maior comitiva e estamos aqui mais uma vez prestigiando este grande evento. E eu nunca perdi uma missa de vaqueiro, que eu ando muito na região de Canudos, que eu vim de lá quinta-feira, estou aqui presente, que eu amo muito essa missa e eu não vou perder minhas oportunidades. Olá, meu nome é Priscila Rio, sou filha de Osmar Teixeira, um dos organizadores da missa de vaqueiro aqui em Campo do Brito. E falar sobre a missa de vaqueiro é sempre um prazer por onde a gente anda. Graças a Deus, a cada ano ela vem se inovando, junto com a comunidade Retiro, sempre participando da organização, com apoio também da Prefeitura. E cada ano a gente inova, a gente tem o prazer, sem fins lucrativos, de abrir a nossa casa, de receber as pessoas. E pra gente é sinônimo de alegria, hoje estar aqui e ver que cada vez mais a missa vem se tornando maior. Com as inovações, a permissão do meu pai, juntamente com o Orlando. E igualmente o meu pai costuma falar que a missa só é o que é hoje devido a ela acompanhar o crescimento do mundo. A gente era pequeno, começou aumentando o percurso da cavalgada, trazendo também a festa popular junto com a missa e tudo só se agrega. E hoje a gente só tem a agradecer por a missa ser um dos grandes eventos da nossa cidade. E cada vez mais, a cada ano, se destacando no calendário do município. Isso é muito bonito. Não é só eu, como todos os pessoal que estão em volta ali, todo mundo já se emociona, que vê tanta coisa bonita, da natureza, né? Aquela cavalgada muito bonita, que só a natureza oferece, né? Com certeza é muito bom pra... Paz, eu, pra falar a verdade, eu mesmo nunca tive essa iniciativa. Toda essa iniciativa a gente foi do Fernando. Tudo isso aí cresceu depois que ele teve a ideia de, como se diz, de andar mais um pouco, né? Fazer um percurso maior e isso bateu... Foi dez pra missa do vaqueiro. Foi coisa que chamou a atenção cada vez mais. Que é coisa que o povo gosta, com certeza, né? A paz é muito importante. Só mesmo a misericórdia de Deus que chegou um ponto desse. Coisa que ninguém nunca pensou. E a gente vê o que tá havendo hoje, uma coisa além da tradição, que ninguém esperava chegar, assim. Tantos anos, né? Já tá beirando 40 anos. E cada dia com mais apoio, cada dia crescendo e cada dia o povo gostando mais. E a gente também gosta... gostando mais também. Quando o povo... a paz foi muito importante. Nem só pra mim, como várias pessoas estavam ansiosas pra ver ele, conhecer ele de perto, né? E aí teve essa grande coincidência de ele vir presenciar com nós. E o povo ficaram muito satisfeitos. Inclusive, este ano não teve como ele vim. Mas a gente já tem novas expectativas. Já tá pra vir hoje, se Deus quiser, um padre lá de Quijim, que nós nunca vimos. Sempre coisa que a gente não via, é novidade, né? E o povo já tá querendo ver isso agora. O outro já viu, né? Com certeza, essa vai ser uma boa de novo. E é assim que funciona o negócio, né? Realmente. Agora completa a 36ª. Isso porque houve a pandemia, não teve a missa, né? Aí teve essa quedazinha aí na contagem das missas. Mas os anos não, os anos se passaram. Então a gente tá nessa expectativa que hoje vai dar mais um show de missa de vaqueiro, né? Sem Deus. Rapaz, eu vejo tudo certo. Na verdade, é um time que tá ganhando. Então, se eu falar que não tá certo, eu tô mexendo num time que tá ganhando. Porque isso só ganha o comércio local, é a juventude que vão se divertir. E aí, como nós já sabemos, a missa de vaqueiro é uma festa de todas as idades, né? Tem criança de 3 anos até de 90 e poucos. Eu conto com gente aqui dentro. Então, tá todas as idades ali. Quando eu falo de 3 anos a 90 e tantos, que eu conto e mostro a pessoa que tem isso, aí você vai dizer, os outros já estão no meio, até os jovens, os adolescentes. Inclusive, hoje mesmo, o adolescente, filha de Roberval ali, ela já exigiu que quer ser uma porta-bandeira. Adolescente, até os 14 anos, se tiver. Digo, bom, não, é desse povo que nós precisamos. Que é pra dar continuidade, é sangue novo na veia, né? Então, eu acho muito bom isso. Ah, lá estão várias mulheres. Mais mulheres, que é homem, quase não conta. Conta com um pouquinho. É as mulheres do Retiro, outras daqui. Então, nós estamos, aquela história, juntos e misturados. Retiro e Campo do Brito. Então, hoje mesmo, eu quero lançar, assim, nos... Mas como da colaboração, nos vinhos. Comunidade Retiro e Comunidade Campo do Brito e Comunidade Retiro. Que são duas comunidades que andam juntos, né? Rapaz, é o seguinte, todo mundo colabora e a gente, como disse, se tem algum erro, mas o erro é humano, a gente não pode, né? Não pode criticar nada. De qualquer maneira, a gente ficando... O silêncio é a melhor resposta, né? Então, a gente se mantém em silêncio, se há alguma coisa que desagrada um pouco, mas aí vai tudo para o lugar. Estamos todos juntos e misturados. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto